A música da Desejo de Menina são músicas que falam de amor, são músicas que mexem com o sentimento das pessoas. Talvez pelo fato de ter gravado aquelas músicas é que a gente conseguiu ter todo esse reconhecimento até hoje. Diferente de uma música que você... não que eu tô diminuindo hoje as músicas que vai pro TikTok, que não sei o quê, talvez não tenha tamanha força que a música que fala de amor, que coloca sentimento, tenha. E as músicas da Desejo sempre falam muito de amor, de sentimento, e a nossa interpretação também conta muito. Porque eu acho que outra pessoa poderia gravar a mesma música que eu gravei e não ter feito sucesso. Então eu acho que é uma junção de letra, de musicalidade, de interpretação, de doação. Nem só eu, como todo mundo da época, deu o seu melhor dentro da banda pra consolidar aquele nome. E a gente consolidou o nosso nome junto com o nome também da banda. Você já ouviu algumas críticas que diziam que vocês tiveram sorte? E o momento, ah, eles tiveram sorte, foi o momento. As pessoas querem justificar de qualquer forma, né? Eu ouvi isso de muitas pessoas, não só com a Desejo, com outras bandas. Ah, o momento era o mercado que precisava, e aí a sorte, a oportunidade. Como diz o Nordeste aqui no nosso natural, a fome com a vontade de comer, não é? Eu não sei te dizer, assim, eu entrei numa live porque os meus fãs me pediam pra fazer uma live. E eu não tinha banda, eu não cantava, tinha na época oito anos que eu não cantava, porque dois anos de pandemia, foi no começo da pandemia. E aí faz uma live, faz uma live, a gente quer uma live. E eu disse, gente, eu não tenho condições de fazer uma live. Eu não tenho banda, eu não tenho nada. Então, assim... Que uma história, né? É, mas eu não tinha nada, eu não tava trabalhando com aquilo, eu tava trabalhando como um digital influencer. Aí o Samuel já tinha feito uma live pro Mastruz, porque fazer um show é uma coisa, fazer uma live. E ele teve que aprender tudo pra poder fazer uma live, é outro caminho, é outra coisa. Então, assim, aí ele disse assim, vamos fazer uma live. Aí eu disse assim, ah, mas eu não canto, não sei se eu consigo. Aí eu sirvo no Instituto Nossa Senhora da Aurora, onde eles servem o Ceia Arco Maria, que é uma sopa pras comunidades, todo sábado. E na pandemia eles resolveram fazer a doação todos os dias. Sim. E nisso eles estavam pedindo, né? Assim, as coisas pra poderem fazer, pra poder distribuir. E eu achei o meu momento de também me doar para aquilo. As pessoas estavam querendo que eu fizesse uma live e tinha muito esse lance das pessoas doarem dentro da live. Eu disse assim, vamos fazer. E assim o convite se estendeu ao Leno, pra que ele fizesse junto comigo, pra que a gente pudesse, de fato, relembrar a nossa história. Mas em momento nenhum a gente quis passar por cima de ninguém, quis denegrir... Não foi intencional, né? Não, de maneira nenhum, de todo o meu coração. De todo o meu coração. Jamais eu achei que fosse chegar ao ponto que chegou da nossa primeira live, né? Cantamos várias músicas, de fato, mas sem nenhuma intenção de querer magoar, de querer passar por cima, de querer ser melhor, de querer... Nada. Nunca, jamais. A minha intenção era... Vou fazer aqui pro meus fãs estar pedindo, e mais ainda pela doação que ia surgir. Tanto é que a nossa live... Era um trabalho emocionado, né? A nossa doação já foi direto, já caía direto pra o instituto e pra uma outra comunidade que um patrocinador tinha, e ele diz que ele entrava na live se a parte da doação fosse pra umas crianças, que era do instituto, que a pessoa tinha pedido. Ok, então é tipo esses dois locais. E assim foi. E a gente entrou numa coisa que a gente não sabia até onde a gente podia ir, porque assim, tinha questão financeira também, porque pra fazer uma live era muito cara. Sim. Tinha uma banda envolvida, tinha um cantor que vinha de Petrolina, o Leno se doou. Eu sou muito grata a você, Leno, porque você se doou, sabe, com uma garra pra estar aqui, no meio de uma pandemia, pra abraçar aquela doação que eu estava querendo oferecer, entendeu? E ele bateu o carro, uma vaca, na viagem, e chegou, e a gente fez, e em nenhum momento ele questionou nada se ele ia receber, se ele não ia, se tinha dinheiro, se não tinha, sabe? Eu sou muito grata a ele e a família dele. Ele veio por devoção ao trabalho, por respeito a você, honrar você, e claro, pelo sentimento também de estar envolvido nesse projeto, né? E aí veio ele, veio a esposa dele, a Juliane, eu sou altamente grata por isso, porque a doação ia de fato pras pessoas que eu conhecia, que eu sabia de perto, né, o que passava, o que necessitava. Então, assim, daí veio a live 1, veio a live 2, foi muito boa, e a gente pra se despedir veio a live 3, que nós fizemos em Petrolina, foi lindo, os meus fãs me pediram pra botar um mega ré comprido, eu botei, me pediram pra vestir o vestido rosa, eu botei, e eu falei na live que eu fiz tudo por eles, e as lives eu fiz pelos meus fãs. Mas, assim, tudo foi custeado por você na primeira, vocês que custearam a primeira live? Não, a gente conseguiu. Conseguiu o patrocinador? Samuel fez um media kitzinho, apresentou pra algumas empresas, e assim deu certo. né, a gente pagou o custo. Mas se não tivesse dado certo, vocês iam ter que custear. Tinha, 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 que a gente já tinha se comprometido com aquilo, então a gente tinha. E era um trabalho missionário, cara, né? É um trabalho missionário. Era, foi lindo, foi muito bom. E assim, surgiu, né, a turnê. Tinha, 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 tinha,